Olha o trabalho aí minha gente, é a Bahia seguindo em frente. Em Santo Antônio de Jesus, uma nova fábrica de calçado já gerou mais de 600 empregos diretos para os moradores da região. Você pode sonhar em ter algo, porque o trabalho te dá isso. Em Amargosa, o governo do estado entregou 566 cisternas e 191 títulos de terra. É mais apoio para os pequenos produtores. Eu acho que é o sonho de todo o agricultor é ter o seu pedaço de terra para poder trabalhar e arrumar o seu pão de cada dia. E com a água, principalmente, porque sem água não... Não bebe. Sem água não bebe. E em feira, também tem trabalho do governo do estado. E mais de 3.600 pessoas ganharam casa própria. É vida nova para muita gente. Você ter um teto na vida é tudo, gente. Você ter sua casinha, você morar, você olhar assim, ver tudo bonitinho no vinho, é show de bola. Olha o trabalho aí, minha gente. Gostei? Quero mais! Governo do estado. Bahia, terra mãe do Brasil.